Como é que é pessoal? Eu sou o Milton. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje... Então vocês já sabem o que é que eu vou dizer, não é? Fazer uma coisa que eu tinha feito antes, já tinha pensado, ah boy, e pronto, vou trazer aqui, não é? É assim, como vocês sabem, eu deviam de saber, os seus grandes filhos... Eu fiz anos, dia 23 de Abril, aliás, eu já fiz anos, não é? Porque já passou o 23 de Abril. Tinha alguns problemas no PitBike e eu não consegui festejar isso. Este vídeo vai ser uma razão pela qual eu vos quero explicar o porquê de não haver patrocinados entre mim e a PitShop. Malta, há muita gente que pensa que eu estou patrocinado por eles, já disse isso muitas vezes. Eu vou-lhe explicar uma das grandes razões porque é que eu não quero ser patrocinado na PitShop. Malta, é assim, eu aconselho esta loja muito porque é assim, a PitShop é uma loja que já me ajudou muito. Não é o facto de oferecer material, não é o facto de oferecer outras coisas. É o facto de terem sido amigos comigo desde que me conheceram. Aliás, eles foram amigos comigo mesmo sem sequer me conheceram. Eu apareci lá na PitShop quando fui comprar a minha primeira XLZ. Sempre que conhecia de lado nenhum, disse-me logo, pá, sabe alguma coisa disso? E explicou-me tudo aquilo que eu precisava de saber e algumas coisas até mesmo me saiu a perguntar. Desde a partir de que eu comprei XLZ, ele sempre foi meu amigo. Eu sempre precisava de alguma coisa, ele dizia-me. Sempre que fui precisar de alguma coisa para explicar, ele explicava. Desde que eu me passei com isto nos vídeos, ele próprio me ajudou nisto nos vídeos. Ou seja, muita coisa que eu não sabia, ele me disse. Muitas ajudantes que eu precisava por causa de saber algumas dúvidas, ele sempre me ajudou. Já me chegou até a desarrascar. Já precisava de uma peça a outra e eles me enviaram sem sequer eu pedir, entrares. Não é só pelo facto de ele me obter uma peça a outra que eu estou a divulgar sempre a loja deles. Não é só por causa disso. É mesmo pelo facto da maneira de eles trabalharem. Acredito em que, malta pai, eu gosto muito daquela loja. Posso-te dizer que para mim é das lojas onde eu já comprei coisas que melhor trabalham. E sim, sem dúvida alguma. Não estou a dizer isto pelo facto de me daria ajudado ou pelo facto de eles serem pessoas honestas. Eles serem muita... eles são espetaculares, ok? Se eu fosse a ter pedido patrocínio, se eles me tivessem a dar patrocínio, eu acho que não tinha criado uma ligação tão grande com esta loja. E acho que não tinha criado um orgulho naquilo que eu próprio faço. Graças à loja deles aprendi a crescer um pouco no YouTube. Aprendi a crescer um pouco em mim mesmo. E aprendi a dar valor a muita coisa. Porque assim, eu já comprei lá bastantes coisas. Como vocês sabem, já lá comprei duas pitbikes. Já lá larguei dinheiro. Acreditem que se eles não tivessem oferecido as coisas, eu não tinha dado devido valor às coisas. Por isso, é uma das partes também... O patrocínio não é tudo, não é? Eu adoro trabalhar com aquela loja. Eu adoro as pessoas que lá estão a digerir aquilo. Malta, vamos ao vídeo de hoje. E o rapaz do Pit Shop, isso não sei. Milton, dá-me uma prenda para ti. Vai chegar muito breve. Vamos abrir as prendas da Pit Shop. Ok, primeira prenda. Vamos abrir aqui a primeira encomenda. Vamos aqui ver o que é que nós temos aqui para abrir isto. Ora bem, é da Pit Shop. Não sei se vocês conhecem a loja. O limpa está na descrição para quem não conhece a loja. Eu gosto da loja. Obrigado, loja. Malta, vamos aqui abrir isto. Vamos aqui ver o que eu gostei de prendar. Eu juro-vos que eu ainda não tinha... Eu não sei o que é que está aqui dentro e estou parvo com isto. Como é que uma pessoa pode estar... Olha, já está. Pronto, malta. Foi isto que eu recebi. O que está aqui dentro é só a esponja. Que era para não amoscar muito o papel. Tá, mas está fixe. Foi das melhores prendas que recebi até hoje. Vem com o meu nome e tudo. Ok, vamos aqui então ao seguinte. Como é que isto se abre? Quero abrir isto sem entender, ok? Estou a ver a diferença. Até preciso de um curso. Como é que tu fazes isto, pô? Eu sei que o meu novo vídeo só vai ver o meu vídeo, mas... Malta! 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 Não pode ser, mano. Juro-te, não pode ser. Eia, p***. Não, não pode ser. Eia, p***. Estou a ficar vermelho. Isto é muito para mim. Da qualidade de material que isto é. Ah, mano. E foram-me oferecer isto como prendadão. Eia, mano. É sério. É que para quem não sabe nós chegámos aos 10 mil subscritores. Pá, além de estar bué orguloso com isso. Neste momento estou a abrir uma das manetes que eu apreciava, a que eu mais apreciei na Pitch Shop e ele ofereceu-me isto. Foda-se. Isto não dá para mim. Foda-se. É, malta. Eu às vezes sinto que nem sequer mereço estas coisas. Porque, opa, sei lá. Há pessoal que se calar precisava mais que eu. Eu conhecia mais que eu e, tipo, neste momento. Malta, para quem ainda não viu, isto são umas manetes da IGP. Eu estou forte com isto, mano. São duas manetes da IGP, Maria e Travão. Eu não acredito nisto, mano. Ah, mas já vai, caralho! O que é certo é o seguinte. Ligaram-me ao pouco tempo a dizer, olha. Milton, tenho aqui uma ecomenda para ti. Vem diretamente de Espanha e vem relacionado com o Pitch Shop. Tenho uma coisa para te entregar. Isso. Não sei se achaste, mas o que é que é? Não estou a perceber. Dá-me um tempinho que eu vou... Já estou quase a chegar e depois digo-te alguma coisa, ok? Bem, malta, a ecomenda já chegou. Vamos ver o que é que é. Vou trazer aqui para cima para vocês verem também. Por isso, bora lá a isso. Vamos aqui abrir isto. Eu não sei o que é que é ainda. Ai, não pode ser. O quê, maluco? Eia, mano, não pode... Vocês não têm noção do que é que é que vinha aqui dentro, malta. Vocês não têm noção. Olhem aí, mano. Espera aí. Olhem para isto, maluco. Malta, está aqui uma roda... Uma roda 12 de 15mm. Eia, mano. Não pode ser, maluco. Pá, eu sei que provavelmente ele está a ver isto. Muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado. A sério, eu nem sei o que é que ia dizer. Eu nem sei o que é que ia dizer. Nunca na vida pensei chegar aos 10 mil subscritores. E nunca na vida pensei chegar... Ou estou... Muito menos a receber coisas destas. Muito menos a receber coisas destas. Mas... Vou esquecer. O que é que há aqui para abrir? Vamos ver. Vamos bem. Não, eu não posso com isto. Não posso. Ei, oh, muito malta. Olha, isto é... É uma terneira de gasolina. A minha tinha se estragado direitinho à terneira de gasolina. Meu Deus. Esta loja é... Aquela molheirizinha para a minha roda, malta. Ninguém tem a noção do valor que isto significa para mim. Vocês não têm a mesma noção. Por isso é que eu vos digo. Às vezes o patrocínio não é tudo. De maneira alguma, malta, receber isto devidamente ao trabalho que eu fiz, devidamente à ligação que eu queria com aquela loja, é muito, mas muito mais valioso que receber 100, 200, 300 euros por mês devido a um patrocínio ou receber uma moto ou uma coisa qualquer. Malta, isto é resultado do meu trabalho. E isto é resultado de tudo aquilo que eu fiz. E ele sabe que eu... As crianças dizem que eu parei com os pitbikes. Ele sabe que eu desisti de repente das pitbikes e potei para as moto quadras. E ele ainda hoje me está a apoiar. Malta, é para vocês verem que às vezes o patrocínio não é... Esqueçam. Não digam... Esqueçam. Não vale uma pena. Eu estou... Eu estou sem palavras. Eia mano, até o disco de travão. Até o disco de travão. Ok, malta. Espero que vocês me estejam a ver bem. Já desde já quero agradecer a todos, mesmo a todos que conseguiram fazer com que isto fosse possível. Porque graças a vocês isto está a ser possível. Antes de começar no Youtube e antes das coisas chegarem aqui. Eu vi muitos youtubers a fazer estes vídeos, a agradecer e como é que é possível. Se vocês não chegavam aqui, nem sei o quê. Pá, eu achava aquilo um bocado a cipeta, não é? Mas agora por acaso realmente estou a sentir isso. E sei que realmente é mesmo graças a vocês. Porque, não é? Ou seja, vocês que veem o meu conteúdo, vocês veem o meu canal. Conseguem dar publicidade a mim mesmo, não é? E então pronto, malta. Vocês foram a razão disto. Eu quero agradecer mesmo a todos vocês que estão a tornar isto completamente possível. Eu não paro de andar à roda, entretanto estou maluco. Vou para casa, vou limitar. A quem tem subscrevido ultimamente, epá, muito obrigado mesmo. Espero que vocês gostem deste tipo de conteúdo. Aqui em Portugal eu sei que não há muito. Eu próprio fazer conteúdo também não o faço da melhor maneira. Porque sei que tenho bastantes falhas. Estou a tentar corrigir isso até. Eu vou fazer vídeo de todo o material que está aqui. Estão aqui umas manetes muito importantes. E eu vou fazer vídeo delas. Eu espero que vocês gostem disso, ok? Até a próxima vídeo, malta. Eu vou fazer um especial a 10 mil inscritos. Mas não é já. Porque eu infelizmente não tenho a TRX arranjada. E vou agora finalizar a PitBike. Mas vocês vão ver isso. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. Que eu tenho muita coisa programada. É preciso que eu tenha um tempo melhor. Que eu possa sair à rua. Que a TRX fique arranjada. Que a PitBike fique finalizada. Para vocês verem, ok? Malta, muito enorme. Do fundo do coração muito obrigado a todos. E 10 mil. Vamos para os 20 mil. Muito obrigado. Até à próxima vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!